Olá, bem-vindos. Novo episódio de Business Planet, agora aqui em Vilnius, na Lituânia. A inovação na organização no local de trabalho é a grande tendência de hoje na Europa. Rotom Skenhasa é embaixadora da Rede Europeia de Inovação no Local de Trabalho. Afinal, em que consiste? São pequenos aspectos que ajudam a gerir o negócio e ganhar competitividade. Exigem criatividade e não tanto o investimento financeiro. São formas inovadoras de organização do trabalho e de gestão da empresa, etc. Fique connosco para vermos o caso concreto de uma empresa de Vilnius. Todas as semanas, os trabalhadores desta pequena e média empresa industrial fazem uma reunião um pouco peculiar. Objetivo? Compreender as disfunções na produção, analisar as razões e propor soluções para melhorar o processo. Há dois anos, a organização foi completamente redesenhada. Antes, a empresa tinha três inspectores de qualidade. Hoje, são os 200 empregados que são convidados a garantir a qualidade. Uma nova organização baseada em novos princípios de gestão. As decisões de melhorar a qualidade podem ser tomadas por todos os trabalhadores. Isso não depende do nível em que o empregado se encontra. Hoje, o bónus financeiro depende puramente dos resultados da equipa e não dos resultados individuais. Este modelo tem um impacto sobre o nível de envolvimento e produtividade dos funcionários. Além disso, os resultados desta nova organização são muito interessantes. Enquanto em 2013 a empresa registava perdas, agora obteve um resultado positivo. A empresa está entre as três melhores do seu setor, o processamento e instalação de peças de metal. Ela também desenvolveu uma importante rede de subcontratadas na Lituânia. Temos de dizer que o objetivo da qualidade foi amplamente alcançado. Hoje, o nosso índice de qualidade é superior a 99%, o que é um resultado muito bom em comparação com os 80% de dois anos atrás. A qualidade é o mais importante para os nossos clientes, que estão em todo o mundo. Raza, que conselho pode dar a Thomas? O meu conselho é que continue assim, mantenha os funcionários motivados, certifique-se do envolvimento da administração, tenham prazer no que fazem. A Rede Europeia para a Inovação no Local de Trabalho foi criada pela Comissão Europeia, reunindo 1.500 especialistas e permite-nos compreender melhor os métodos e eficácia das práticas de gestão inovadora, através de uma base de dados, de newsletters e vários eventos e conferências. Raza, eu quero aderir a esta rede. Como faço? É simples? Todos podem participar, só precisa de inscrever-se na internet e terá acesso aos recursos e aos eventos. Obrigado, Raza. Mais informações na página de Business Planet. Adeus, até breve.